A comitiva chinesa chegou cedo ao Palácio do Planalto. Logo em seguida, o primeiro-ministro do país e a presidenta Dilma Rousseff foram para uma reunião. Depois das negociações, houve a assinatura do acordo para criar um fundo de investimento de 50 bilhões de dólares. Os recursos do banco chinês, a ICBC, irão financiar projetos no Brasil. O primeiro-ministro e eu reafirmamos a importância também de nossas relações financeiras. O acordo entre a Caixa Econômica e o Banco Industrial e Comercial da China, o ICBC, criará um fundo de 50 bilhões de dólares, fortalecendo as opções para financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A alocação dos recursos vai depender dos projetos selecionados nas áreas de infraestrutura, energia limpa e agricultura. A Caixa Econômica Federal vai administrar o repasse feito pelo Banco Chinês e também será responsável pelos financiamentos que devem ser adotados pelo programa. O investimento vai permitir que a Caixa tenha mais recurso para aplicar em setores estratégicos, como habitação e infraestrutura. A Caixa e o ICBC vão formar um grupo de trabalho e dentro de 60 dias devem ser definidos o formato do fundo e os critérios de seleção de projetos. A expectativa é que esse acordo permita um crescimento econômico do Brasil, o que deve contribuir para a geração de emprego e renda nos próximos anos. Essa parceria entre o governo brasileiro e o governo chinês permite exatamente a gente continuar trilhando esse caminho de melhorar a infraestrutura brasileira. Outro acordo assinado inclui a construção da ferrovia transoceânica, que será a primeira a ligar os oceanos Atlântico no Brasil e Pacífico no Peru. O governo federal espera que esses investimentos aumentem a competitividade da produção brasileira e beneficiem setores como a indústria, a pecuária e outras cadeias produtivas.